Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Organização Pessoal. Este vídeo faz parte de uma série de vídeos aqui do canal Organização Pessoal, onde nós estamos conversando sobre a filosofia minimalista deste livro aqui, menos é mais. Fica aqui para conferir qual que é o tópico de hoje. Quando você tem menos coisas, você tem mais liberdade. Como eu disse, liberdade de escolher outras coisas. Fica muito mais fácil manter a casa organizada, gente, muito mais fácil manter a casa organizada quando a gente tem menos coisas. A limpeza fica muito mais fácil quando a casa já está organizada. E quando ela está minimalizada e você não tem muitas coisas para cuidar e limpar realmente, fica muito mais fácil. Isso envolve eletrodomésticos, tudo o que você escolher colocar na sua vida. Todos os itens. Tem coisas que a gente escolhe realmente cuidar, mas tem coisas que a gente cuida por quê? Por quê? Porque a gente não fez essa reflexão ainda. Então, essa reflexão é muito válida. Refletir sobre a vontade que a gente tem de cuidar dessas coisas. E aí Legenda Adriana Zanotto